a nossa não consegui nem chegar no imã tá tão alta que ele malha que eu não cheguei no imã ainda alguma tá escorregando ainda ó não consegui eu não consegui triscar no imã e olha isso aqui olha o pedaço do compositor pedaço dos discos aqui olha o óleo aqui olha esse óleo uma lama e olha eu vou dar uma coisa para você que você até interessante a gente trocar o óleo para ver se esse câmbio volta ao normal em Senhoras e senhores um dos piores óleo de câmbio que eu vi na vida esse aqui o quinhentos e oito mil quilômetros rodados olha isso e bom a caminhonete tem 508 mil quilômetros já foi trocado alguma vez a gente vai descobrir daqui a pouco quando a gente tirar o cárter fora por quê é porque a gente vai ver se a cola já foi trocada ou é a cola original a cola rosa alaranjada e meu Deus do céu milhão não é trocado baixando isso aqui o cheiro está horroroso o cheiro está horroroso de óleo podre e olha isso E aí parece óleo do motor de tão grosso e pedido e feio e preto escuro a câmera já tá patinando o cliente foi devidamente instruído falou olha a gente vai fazer essa troca de óleo mas talvez não resolve seu problema ele falou não pode fazer vamos tentar então assim esse ponto de de degradação do óleo já indica que precisa de manutenção esse câmbio mas o cliente falou não vamos tentar fazer uma troca de óleo que eu posso mexer em câmbio agora e falou tão beleza vamos fazer uma troca de óleo aqui dentro dos parâmetros normais e aí se ficar bom ficou se não ficar infelizmente e é culpa já não troca de óleo olha isso senhoras e senhores tem 508 micrômetros mesmo puxa vinheta senhores e senhores e senhores são da que eu não pergunto é o que eu vou falar então falamos direto da águia tudo isso aqui não pode aqui não pode fazer folia aqui falamos de dentro da águia pequena 4x4 desdobre do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sei que o seu canal preferido assista o vídeo fique fã senhoras e senhores as pessoas me perguntam qual que é o limite de quilometragem para trocar o óleo de câmbio olha uma caminhonete que essa aqui eu não vou dizer que nunca trocou mas se trocou alguma vez na vida faz muito tempo atrás o câmbio já está patinando já tem sintoma de bolinha de de câmbio e a gente vai fazer o seguinte a gente vai trocar aqui torta rai louco 2010 500 mil quilômetros a gente vai ver como é que tá se olha aí vamos dar uma olhada como é que tá esse óleo o poder quero ver a altura do imã e o cliente o cliente está devidamente entendido que a troca já talvez resulte na solução do problema talvez resulte talvez não também está patinando mesmo sintoma de embreagem mesmo você tivesse pisando assim para acelerar baixo patinando acelera e não anda mesmo isso uma coisa aqui mesmo e sim o problema beleza mas vamos lá que vocês querem ver é esse óleo certamente que sim senhoras e senhores olha isso aqui o cárter nunca foi removido esse silicone que essa cor de silicone que a laranja roseado aqui ó o rosa alaranjado não existe no mercado de reposição somente toyota original olha olha aí está com 500 mil quilômetros esse óleo vou repetir óleo do câmbio com 500 mil quilômetros e a caminhonete começou a patinar agora olha só que é isso gente e nós tem imã ainda aí chega tá veludo rapaz o imã tá um almofada de 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 malha olha isso aqui eu só vou ver ó ó aqui vamos lá olha só e que cheiro senhoras olha que corpo estranho aqui ó aqui pedaço de disco ó e olha aí e será que vai salvar milionário aqui se acessou a pedaço dos discos de composite olha tudo isso aqui tá vendo e olha tudo isso aqui é um óleo aqui ó Olha Nossa, não consigo nem chegar no imã Tá tão alto aqui a limalha Que eu não cheguei no imã ainda O imã tá escorregando ainda Não consegui Não consegui triscar no imã Olha isso aqui Olha Pedaço de composite, senhoras e senhores Pedaço dos discos Aqui, olha o óleo aqui Olha esse óleo Uma lama Olha, eu vou dizer uma coisa pra você aqui Vai ser até interessante a gente trocar o óleo Pra ver se esse câmbio volta ao normal, hein Vai ser até interessante Nossa, tem um pedaço de ferro aqui, milionário Olha isso aqui, senhoras e senhores Repetindo É original esse câmbio, tá? Original aqui Eu falei do silicone antes Tá aqui, ó Original Nunca trocaram Nunca trocaram este óleo Impressionante Olha minha mão Como é que ficou Mas agora eu quero que vocês observem bem esse kart Como que ele vai sair Como ele tá aqui agora Como ele tá por fora E como ele vai voltar Após o protocolo águia nele Aproveitando este vídeo da Hilux Vamos fazer um registro aqui Onix Certo? Netão, vocês mexem com o carro Vai vir um mal-vindo Vai perguntar assim Olha o que foi do Onix Aí, por que que será mal-vindo Eu falo assim Não, a gente não trabalha com carro baixo Ela vai responder assim Mas eu vi um vídeo De vocês mexendo no Onix Muito bem Esse Onix aqui, senhoras e senhores É do filho de um cliente da oficina É filho de um cliente da oficina Entendeu? Filho do cliente É claro que a gente vai mexer pra ele Claro que vai mexer pra ele Olha aí Onix E o bonito tá na faculdade até Pineus lavados pra balancear Olha aí Pineus lavados pra balancear Onde você vê? Olha lá Calibragem de pneu Certo? Lavou Vai balancear Aqui O veículo tá aí, ó Olha só Vai tocar amortecedor Disco, pastilha Fazer lavagem dos alojamentos de ar O protocolo águia De O protocolo águia De De revisão desse veículo Ah, vai tocar velho Cabo de velho também Vai ser um senhor Vai ser uma senhora Revisão de carga gasolina Então eu queria ver um vídeo completo Vou fazer umas tomadas aqui Pra vocês poderem ver Beleza? Mas não vou fazer um vídeo completo não Vou fazer junto com aquele ali Vai acompanhando aí Senhoras e senhores A gente não sabe se aquelas partes São do filtro que tá se deteriorando, ó Ou parou no filtro e é do câmbio Faz aqui, ó É que o filtro ele é diferente Ele é uma tela Mas não é De papel, né? Aquele de papel, né? Então, vocês viram só Olha lá dentro do filtro Então a gente Acho que não Acho que é do próprio câmbio Que desceu aqui E tá parando no filtro Esse fio deve tá podre por dentro, hein? Vamos ver o lado Vamos ver o lado aqui Onde entra no câmbio novamente Aqui, né? É, aí Olha lá Nossa, passou pra cima a sujeira Saturou o filtro, né? O filtro tá saturado O filtro tá saturado Senhoras e senhores É impressionante, né? 500 mil quilômetros Sem trocar o óleo Ó Tem que trocar Eu digo pra vocês aqui Tá, tudo bem Mas andou também 500 mil quilômetros, né? Os patrocos Pra mexer nesse câmbio agora Tem que trocar ele Um câmbio é quanto? 15 mil reais? Um câmbio semi novo? O novo é É um preço Última vez que eu vi Tava 37 mil Câmbio automático de relux novo Na concessionária Olha só como ele tá quebradinho Isso aqui Olha isso Ó Ó Ó o barulho É um negócio de borracha Meu Deus do céu Vamos deixar escorrer bem aqui agora Vamos deixar esse câmbio aberto aqui Aproveitar que tá na hora do almoço Vamos deixar ele aberto Ligar todo esse óleo que vocês tão vendo Olha isso E vamos tentar ressuscitar o câmbio Aqui é uma tentativa de ressurreição Beleza? Voltar a vida Então não lavou antes Como é que lava? O trem não tá andando Rapaz Como é que lava? Trouxe tá patinando Como é que lava? Beleza? Olha aí Olha o que aconteceu Rapaz Meu Deus Eis o protocolo águia de troca de fluido do câmbio automático Senhoras e senhores Essa cor escurecida aqui ó Essa tonalidade mais escura não é sujeira tá? É encardido da peça ó Tanto tempo ali recebendo limalha de ferro ali escorrendo aqui ó Que encardiu o alumínio ó Não sai ó Ó Tá vendo? Aqueles ímãs que nem tinham mais formato de ímã Estão aqui Olha só Cadê o Renato Michelini hein? Olha aí Olha só Tem esse alojamento do ímã aqui Mas sempre só tem três ímãs Acho que vou comprar um ímã daquele de neodímio Pra gente colocar aqui nessas caminhonetes O que vocês acham? Pra ajudar a reter essa limalha toda Então por dentro fica assim Por fora Tchanam Olha aí Tudo devidamente limpo Vigilizado Olha quem tá vendo esse barulho ali Menino chinês Faz que não barulho Vamos ver o que é Você vai fazer? Vai Então vai Vamos ver Ota Ali estamos colocando a mangueira na mola do Do Onix ali que vocês viram no vídeo Beleza? Então senhoras e senhores Tá aqui o carro E aqui O filtro novo no lugar já Certo? Filtro novo no lugar E agora a gente vai começar Vai colocar o cáter aqui E vamos começar a diálise do câmbio Filtro novo Escorreu bem Olha o tanto que aumentou Daquela hora pra cá Olha o tanto que subiu Foi só de pingue Olha aí o tanto Então tá aí o segredo Certo? Então vamos fazer isso aí Senhoras e senhores E olha o menino chinês Olha o menino chinês Olha o olhar Desse menino chinês Colocou a mangueira aí Vai quebra Você assoprou aqui O milionário Mandou? Lá no Onix Que eu mostrei pra vocês Aquele Onix A mola A mola tava assim A proteção aqui A gente vai colocar a mangueira Mola lavada Vai tocar amortecedor Mola lavada Certinho E a gente tá aqui Muito bem Parabéns Agora vamos começar A diálise do câmbio E vamos fazer o seguinte Nessa diálise do câmbio aqui A gente pensou Da seguinte maneira Vamos Nós temos Uns restos de óleo de câmbio ali Que sobra Vamos começar A gente dá uns 4 litros Vamos começar com esses Não vamos cobrar do cliente Vamos passar eles primeiro Pra lavar bem Dá uma pré-lavada Com esses óleos Depois nós vamos Repsolva pra ficar Entendeu? Vamos dar uma pré-lavagem Com óleo mais inferior ali Não inferior Porque o óleo que sobrou De outras trocas aí Óleo igual No mesmo nível Não é inferior É essa palavra É o óleo que sobrou De outras trocas Não vou cobrar do cliente Porque não vai passar De 20 litros Esse enxague Entendeu? A gente vai fazer Essa diálise A gente vai fazer o que? Vamos colocar o filtro Vamos começar com esses óleos Que a gente tem Esses fluidos Depois a gente põe o de repsol E vai até o final Com ele Beleza? Vamos ver quantos litros Vai dar no final No total O que vamos cobrar deles Acho que vai ser Por volta de 20 litros Vamos cobrar do cliente Vamos mandar esse litro Para ele depois Mas o que vai ser gasto Vai ser bem mais que isso Tranquilo? Aquilo que eu falei Para vocês já Em outros vídeos O cliente sempre Fica devendo A água e auto mecânica Tudo que o cliente Contrata Ele recebe mais O que ele contrata De nosso serviço Ele recebe mais Sempre Senhoras e senhores Senhoras e senhores O que vocês Acabaram de presenciar É a primeira Gorfada Do fluido Dessa transmissão Impressionante Não é mesmo? Impressionante Olha isso Senhoras e senhores Que desafio esse E vai ser Um baita experiência Um baita vidião Vamos ver Se um óleo Desse jeito A gente trocar o fluido Se o câmbio Volta a funcionar direito Vamos ver Vamos ver Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Essas duas primeiras etapas Da diálise São aquelas Que eu falei Que a gente faria Com óleo Que a gente já tinha Aqui Para situações Como essa A palavra Reaproveitamento Olha Verão Fica feio Mas não é É um óleo Que sobra De trocas anteriores E a gente tem Ali para isso Então aqui Saiu o que milionário Cinco litros No mínimo Cinco litros Senhoras e senhores Cinco litros Muito bem Agora O milionário Vai aqui Abastecer Com o nosso óleo Automato Sangue espanhol Agora Vamos fazer Aquela etapa Até que Saia limpo Ali Daqui a pouco Na última etapa A gente volta agora Quantos litros Foram ali A gente volta Beleza A terceira Jornada Com dois litros Então tem seis Mais cinco E a gente colocou Onze litros Senhoras e senhores Até agora Onze litros Na diálise Eu estava olhando Esse galão Da Repsol Aqui Esse galão É cobiçado Vocês sabem disso Olha Até o galão É bom Tem borrachinha De vedação Aqui Borrachinha De vedação Ali Olha Até o galão É bom Olha lá E aqui O menino chinês Montando A linha Classic Da Kayaba Olha aí Kayaba Classic Do Corsa É para esses carros Populares Lançamento desse ano Esse aqui Olha aí Kayaba Classic E colocamos o kit Tudo Amortecedor Amortecedores E o kit Kayaba Solução inteligente Qualidade Porque se trocar o amortecedor Tem que trocar o kit Aí você colocar tudo Kayaba Pô Sensacional Sensacional Olha aí O menino chinês aqui Garrado Na orelha Fazendo essa diálise Essa diálise Essa troca de amortecedor E vou resumir Com duas palavras Parabéns Vai Continua Senhoras e senhores Orgulhosamente apresentamos 17 litros depois Não está orgulhosamente ainda não Precisa de mais uma Precisa de mais uma De mais uma Não está orgulhosamente apresentamos não Está quase Está quase Mas falta uma Etapa ainda Falta uma Beleza Vamos mais uma Obrigada Olá, senhoras e senhores. Após 21 litros, 21 litros de diálise, olha aí como ficou, olha só, agora podemos fechar, agora a gente vai fechar o circuito, olha lá, olha como está translúcido, olha, olha que revisão sensacional nesse classic, pivô, os amortedores vocês viram, amortedor, e kit de amortedor caiaba, que ideia boa, que ideia boa da caiaba, rapaz, nossa, exija pro seu mecânico, kit e amortedor caiaba, e para desespero do Boris Burns, para desespero do Boris Burns... E a nossa resposta foi a mesma, não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro, aliás, de carro nenhum. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Vamos trocar o óleo do câmbio manual, olha aí, e olha a cor do óleo, vermelhinho, ó, óleo ATF, óleo Dexon 3H, beleza? É aquele óleo Dexon 3H, olha aí, desse lado aqui, amortecedor, ah tá, correndo dentada, bomba d'água, que revisão, hein? Olha aí. Olha lá, sensacional, né? É isso aí, senhoras e senhores, junto com essa Hilux, um Onix de filho de um cliente nosso que tá aqui na cidade estudando, que tá aqui estudando, tá na faculdade, beleza? É, o pessoal fala que eu sou riluqueiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que não sei o quê. Rapaz, a caminhonete com 500 mil quilômetros, no óleo nunca foi trocado, soltou pedaço ali dos discos de composite. Eu sei que a galera que mexe com revisão de câmbio automático aí deve ficar grilado, né? Tem que revisar o câmbio. Mas o cliente não quis revisar, olha aí, ele optou pela troca. Então, ó, sentiram a arrancada aí? Cara, senhoras e senhores, vocês não estão entendendo o que esse carro patinava. Quando o carro patina, você acelera e fica... Poderia ter feito um vídeo antes, né? Que é isso, gente? Impressionante. Olha, o Repsol trouxe de volta o câmbio. Olha! E essa caminhonete aqui é 500 mil quilômetros de muita pauleira, tá? Muita pauleira. Não é 500 mil quilômetros brincando, não. Olha! Olha! Aqui é um loteamento novo. Poucas casas, poucos moradores. Olha! Rapaz... Impressionante, hein? Senhoras e senhores, aqui é uma boa pista de teste, você arranca, freia, faz todas as marchas, que isso! E parece que vai melhorando, eu vou andando e o câmbio vai melhorando, eu vou andando e o câmbio vai melhorando, mas de qualquer maneira eu diria que esse câmbio aqui está com a vida útil dele, estamos falando de um câmbio com 500 mil quilômetros, né gente? E agora? Se bem que é um câmbio, aí sim, eu nem sei se esse câmbio aqui contribui ou não para a necessidade da troca de óleo do câmbio, um vídeo como esse aqui. Mas vamos lá, esse câmbio está funcionando agora, ele pode também, ele está funcionando e eu estou sentindo ele melhorando a cada volta que eu dou aqui, pode ser que aconteça desse câmbio parar de funcionar, tem essa possibilidade também, tá? O cliente foi devidamente informado sobre tudo isso, ele concordou com todos os termos, explicamos para ele que a gente ia fazer um serviço aqui que poderia ressuscitar o câmbio e ele aceitou, então, fiquemos combinados com isso, não é mesmo? Mas o câmbio melhorou demais, olha aí! É isso aí, resolveu, que coisa, hein? Sensacional, rapaz, agora eu digo para vocês, sensacional, a gente para aqui, eu vou parar aqui, vou parar bem ali para a gente arrancar, a gente para aqui, parou aqui, 100%, parou o câmbio e tal, vamos arrancar, olha aí! Nunca creste que eu estava fazendo isso! É isso aí, protocolo águia, faz milagre agora! Senhoras e senhores, estamos impressionados com a Toyota, ô China, melhorou, né? Vamos falar, a Toyota é diferenciada, né? O China andou antes e depois. Ô, milionário, foi R$ 21.02, você gastou? R$ 22. R$ 21. R$ 21. Senhoras e senhores, o orçamento tinha 15 litros e vamos cobrar 15 litros do cliente, tá? A gente usou, sempre sobra um litro ali nas trocas, a gente guarda ali para situações como essa e olha aí, um litro não, né? Meio aqui e tal, enfim, um reaproveitamento. Daqui lá que a gente fez, usou o Dexon 6 certinho e agora dentro do câmbio está o óleo Repsol. Beleza? Gostou dessa atitude aí de a gente limpar ele com óleo avulso, não cobrar do cliente? Na oeste do cliente vai estar 15 litros e está lá, os 15 litros foram cobrados e serão, e será, e será cobrado somente 15. Estava no somente 15 e a gente vai cobrar 15, mas foi R$ 21. O cliente sempre fica nos devendo, sempre. Não tem serviço aqui que o cliente contrate e que ele não sai ganhando. Entre aspas, ganhando, abre aspas, fecha aspas, sai ganhando, entendeu? Então é isso, a gente viu a sujeira que estava e ia gastar muito óleo, enfim. Agora eu vou falar para vocês o seguinte, não deixa chegar nesse ponto, não deixa. Óleo de câmbio automático para 80 mil quilombros. 80 mil, um câmbio como esse aqui, 50 ou 500 mil, um câmbio desse dura a vida toda literalmente. Literalmente. Vou conversar com esse cliente aqui, se ele ficar com essa caminhonete, vou falar para ele mexer nesse óleo novamente, lá pelas, daqui uns 50 mil, né, esse aqui, para fazer uma limpeza nova, enfim. Show de bola, né? Lembra que é lá, caminhonete, que colocou um óleo bem pé de rato, um óleo bem pé de rato, e a gente tem que trocar novamente, o Hilux, esse óleo aqui, esse vídeo aqui. Então, o óleo Repsol recuperou aquele câmbio, e aqui colocou um óleo muito ruim, que é uma marca inferior, e essa marca está estagando um monte de motor e câmbio aqui em Sinop, está estagando um monte, cara. Estagando um monte. Tem uma troca de óleo ali, não vou citar nomes, mas ela só usa esse óleo, eu uso o óleo pior ainda em que tem motor de caminhonete, e eu trouxeram um orçamento de lá para mostrar para mim, e quando eu olhei o óleo, fui na ANP, o óleo está, a classificação dele é sem aditivação, ele tem só a base mesmo. Imagina o que está acontecendo com os motores dos carros com esse tipo de lubrificante, que a gente usou aqui, vocês sabem, Repsol. No peito e na cabeça. E ali, no Onyx, a informação tem que ser completa, o óleo do câmbio não é o ATF, tá? O óleo do câmbio somente é o ACDEL, que é vermelho, 75W85, tá? A gente tem ali, vamos colocar, beleza? Então, o óleo do câmbio aqui, na verdade, não é o ATF, como eu falei, o Dexon 3. Tranquilo, senhoras e senhores? Sensacional? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de câmbio net classe A. Assista o vídeo e fique fã. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua câmbio net. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.